Num dia estou chorando Noutro já estou sorrindo Descendo ou até subindo Assim eu vou levando A vida e a cruz Mas eu não deixo meu Jesus Amor tão infinito Que sentimento tão lindo Tudo fiz assim por mim Jesus Consolo e compreensão Quando estendes tua mão Mostras por mim Meu Jesus Quando me dito então Como não sei te amar Choro por dentro Só de pensar Quisera ver-te agora Em resplendor e luz Para poder gritar Gritar Jesus Eu quero te pedir perdão Pois dentro do meu coração Sei que te entrei Esqueci Jesus Vem me ajudar A ser bem forte Para vencer o pecado e a morte E só viver para ti Jesus Jesus Meu Jesus Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Pois dentro do meu coração Eu quero te pedir perdão Pois dentro do meu coração Sei que te entristeci Jesus 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 Vem me ajudar A ser bem forte Para vencer o pecado e a morte E só viver para ti Jesus Vem me ajudar A ser bem forte Para vencer o pecado e a morte Para vencer o pecado e a morte E só viver para ti Jesus Jesus Vem me ajudar A ser bem forte Para vencer o pecado e a morte Jesus 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 Vem me ajudar E só viver para ti Jesus Vem me ajudar A ser bem forte